Seja bem-vindo a mais nova loja do Mundo das Tintas. É aqui na Estrada de Cabedelo. Ampla, confortável, o maior estoque e o estacionamento exclusivo para melhor atendê-lo. No Mundo das Tintas você tem a combinação perfeita entre o menor preço e a qualidade. Ofertas imperdíveis e um atendimento personalizado que faz toda a diferença. Venha, você vai se surpreender. Mundo das Tintas agora também na Estrada de Cabedelo. É fácil chegar. Mundo das Tintas Mas é considerado tradicionalmente o mês das noivas. E o Media Master inicia aqui na Maison Blunelli para o casamento de Lilian Lima e Elton Santana. Elton é um dos apresentadores do Conexão Master. Está sempre aqui com a gente. E aqui a nossa TV não poderia ficar de fora deste casamento. E vocês conferem a partir de agora tudo o que aconteceu neste lindo enlace. Encontro aqui no casamento de Lilian e Elton com a empresária Lucinda Bezerra. Queria que você falasse um pouco do casal, como é que eles são, como é que é. Jovens e maravilhosos que estão enfrentando a vida agora com esse enlace. Mas são pessoas que vão conquistar tudo porque são gente espetacular. Bom, agora você que é a empresária responsável pela King Joia. Inclusive as minhas lentes de contato só são feitas lá há um bom tempo porque qualidade total. Queria que você comentasse um pouco quantos anos tem já de mercado. E falasse da nova loja no Lagoa Shopping. Nós temos 37 anos de mercado. Graças a Deus a gente se mantém em pé. Porque na verdade você sabe que hoje o Brasil ele passa por uma crise econômica e também política. Que isso de certa forma é retrair o mercado. Mas a gente vai sempre em frente. E abrir essa nova loja no Shopping para mim é mais uma oportunidade de negócio. Porque eu acho que em tempo de crise a gente realmente tem que fazer mais alguma coisa. para que isso passe e a gente não venha sentir tantas dificuldades. Entendeu? Pois é, Lúcia. E desses reflexos que às vezes se tornam tão negativos nessa conjuntura que a gente está. Você com esse empreendedorismo e fazendo esses investimentos torna o negócio mais viável e mais rentável também. É porque é questão de foco. Se você vive daquilo ali, você gosta do que faz. Então você focaliza. Focaliza, mente positiva, vai para frente. E gostar do que você faz, você gosta bastante, né? Eu amo o que eu faço. Eu amo. E eu deixo o convite para quem quiser trabalhar com a gente e adquirir os nossos produtos, lentes de contato. A gente trabalha com a linha cosmética e também com o receituário. Para todo tipo de patologias, de reparação, por exemplo, miopia, hipermetropia, também para ceratocone. A gente trabalha com tudo. Pois é, pode deixar a minha vaguinha agendada aí que eu tenho que trocar os óculos, viu? Lucinda, obrigado. Sempre um prazer estar com você. Mais casamento de Elton e Lílian para vocês. E aqui no casamento de Lílian e Elton, eu encontro com o empresário Filipe. Filipe Coutinho, ele que vem aí fazendo uma nova gestão aqui para a Maison Blunelli. Filipe, eu queria que você comentasse um pouco desses novos projetos aqui para casa. Tem cardápio novo, tem muita novidade, não é isso? Oi, Everton. Realmente, a gente está com muita novidade, tá? Eu venho assumindo aí a gestão da empresa há mais ou menos uns seis meses e aí a gente está tentando inovar, né? Como a Blunelli sempre foi pioneira em tudo que fez. Então, a gente há pouco tempo fez uma degustação especial para nossos parceiros de muitas, de longas datas, fornecedores que estão sempre, sempre que cresceram com a gente, né? Muitas pessoas que realmente cresceram, a história da Blunelli se confunde com a história deles. Então, a gente cresceu junto, né? Fez uma degustação, lançou um cardápio todo especial com comidas, até comida tailandesa. Foi uma coisa assim, todo mundo saiu elogiando muito, tudo muito delicioso, né? Fora isso, investimento pesado que a gente vem fazendo, a gente fez uma compra agora grande de cadeiras novas, belíssimas aqui para o acervo da Maison Blunelli, entendeu? E é isso, a Blunelli vem sempre crescendo, melhorando, entendeu? Assim, o sabor da comida aí nem se fala, né? O negócio é uma coisa que nem se fala. É isso. E a gente está nesse casamento aqui belíssimo, né? E decoração de André Luiz, cerimonial da Ana Karenina, está tudo lindo, está tudo perfeito hoje. Que algo a salientar, são parceiros que estão com vocês há muito tempo, né? Então, são pessoas que já fazem parte da família Blunelli. Ah, com certeza, há muito tempo. Eu me lembro de André Luiz, eu criança aqui, entendeu? Eu criança, eu me lembro de André Luiz aqui decorando. Minha mãe, ela quando, no começo da Blunelli, ela também era decoradora. Então, eles sempre foram parceiraços, assim, André Luiz e ela, entendeu? Então, Ana Karenina também é uma pessoa que já faz e sempre fez muitos eventos aqui. Realmente, são parceiros muito fortes, entendeu? A gente, graças a Deus, a gente tem o privilégio de ter pessoas muito boas ao lado da gente. Muito bem, Felipe, muito obrigado. Mais casamento de Lilian e Elton para vocês. O cerimonial do casamento de Elton, Elton e Lilian é assinado por ela, Ana Karenina Bronzeado. Ô, Ana, a gente está, né, chegando no mês de maio, mas me diga uma coisa, o mês ainda é o específico para casamentos? Olha, sempre vai ter a mística do mês de maio, é o mês das noivas, o mês de Maria. Mas, em número de casamentos, no nosso estado é menor, porque a gente está na temporada também de chuva. Então, assim, quem pode tirar férias para viajar em lua de mel, prefere o verão. As noites mais enxutas, mais quentes, facilita um pouco a locomoção. Então, não é mais o mês das noivas, tecnicamente, mas emocionalmente ainda sim. Casamentos, você faz bastante, né, acho que é o carro-chefe do cerimonial. Você ainda se emociona em casamentos? Não só me emociono, como eu fico nervosa. Com frio na barriga, antes da noiva entrar, eu estou tensa. Depois que a noiva entrou, aí eu relaxo. Porque são tantos detalhes, ninguém pode passar na frente. O véu tem que estar perfeito, a música tem que estar na hora certa e tal. Então, assim, a gente meio que rege tudo isso e a gente fica meio tenso até a noiva entrar. Depois que a noiva entra, ela relaxa e eu também. E aqui, a Maison Brunelli, você já é parceira aqui da Maison Brunelli há muito tempo, né? É sempre, eu acho que para você é um prazer trabalhar aqui. É uma casa que tem quase, acho que 40 anos, né? E é só boas referências perante aqui. É verdade, a Maison Brunelli é uma casa muito boa de se trabalhar, muito bonita. fotograficamente falando também, não é? E com um buffet inovador agora, que eles estão com uma gastronomia diferente, com uns serviços diferentes. Realmente é um lugar muito bom para se casar, para se festejar. Pois é, Ana Karenina, muito obrigado. Mais casamento de Elton e Lilian para vocês. A decoração do casamento de Elton e Lilian foi criada pelo designer floral André Luiz. E eu não poderia perder a oportunidade de gravar com ele aqui nesse espaço, né? Porque o espaço está super bonito. André, eu queria que você falasse um pouco nessa inspiração que você criou aqui para o casamento. Ó, a gente está tendo um momento bem, não muito peculiar, tipo cerimônia e recepção no mesmo ambiente. Então, foi escolhido o Tons Pastéis, suave, para poder não agredir nem a cerimônia e nem deixar defasado a parte da recepção. E Lilian e Elton é um casal maravilhoso, que realmente se mostraram bastante contentes com o meu trabalho. E, de repente, não me exigiram nada. Tudo que está tendo aqui é surpresa para eles, porque eles não quiseram saber nem como era um arranjo de mesa, só na confiança. Então, de repente, está aqui uma decoração glamorosa, clássica, né? Clássica, bem atemporal, e com alguns troques de modernidade, como esse backdrop floral, que é um elemento muito usado hoje na modernidade. Está bem na moda, né, André? Com certeza, nós aqui somos bem atrevidos, porque já executamos esse tipo de trabalho há algum tempo. E, de repente, só hoje, depois do casamento da Global, é que ele veio se evidenciar. Foi no de Marina Rui Barbosa, não é isso? Com certeza, mas um ano antes a gente já esteve aqui o backdrop, entendeu? Então, ó, a inspiração foi aqui, ó, André Luiz. Pois é, André Luiz, o casamento de Elton e Lilian. O casamento de Elton e Lilian O Mundo das Tintas agora chega no Media Master, uma nova loja, mais moderna, mais ampla, para vocês conferirem. E você, ainda que não conferiu, deixo a dica para vocês. Agora, Mundo das Tintas. Seja bem-vindo à mais nova loja do Mundo das Tintas. É aqui, na Estrada de Cabedelo. Ampla, confortável, o maior estoque e o estacionamento exclusivo para melhor atendê-lo. No Mundo das Tintas, você tem a combinação perfeita entre o menor preço e a qualidade. Ofertas imperdíveis e um atendimento personalizado que faz toda a diferença. Venha, você vai se surpreender. Mundo das Tintas, agora também na Estrada de Cabedelo. É fácil chegar.